O som bem preste atenção, isso que vamos dançar É de origem espanhola, tradição bem nacional Esta é uma dança caipira, que estamos a preservar É o pandango de tamanho que vamos apresentar Se preparem companheiros, é hora de começar O pandango de tamanho, vou dizer como é que é No repique da viola, bate a mão e bate o pé No repique da viola, bate a mão e bate o pé Comemos Doi sim, doi sim, doi sim, doi sim, doi sim Doi sim parte doi sim, doi sim, doi sim pode Vai ali! Ih, ih! Não mais! Pode abrir! Não mais! Não é mais pra calar e calar Não tem que ir com a mar 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 Pura chuva! Quem tem lá! Pura chuva! Quem tem lá! Há na linha! Pura chuva! Tchau, tchau.